E aí galera do canal Captura Sobrenatural Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês Galera, é o seguinte Entraram em contato comigo e tem uma casa bem ali, tá? Eu não cheguei nem perto da casa Só deu pra ver ela daqui de cima E o que aconteceu aqui, galera? É uma história bem triste O pessoal contou pra mim aqui É uma história cabulosa, tá galera? Uma mulher, ela foi assassinada pelo marido Lá no sofá, dentro da casa lá Várias facadas ele deu nela Tirou a vida dela Mas por que ele fez isso, galera? O pessoal, eu tava conversando com o pessoal aqui Eu vou contar pra vocês do jeito que eles contaram pra mim Ela Ela se separou Do primeiro marido, galera Certo? E esse cara que ela vivia junto Era de outro casamento Ela conheceu esse cara e acabou se casando Só que ele era muito ciumento, galera Porque ela tinha um filho Pequeno com outro ex-marido Certo? E o menino e o pai dele Era bem apegado Bem colado os dois, sabe? E esse marido dela O atual Ele tinha muitos ciúmes disso Certo? E o que aconteceu, galera? O pai do menino Nas férias do menino Ele pediu pra passar as férias com o menino Tá? E ela teve que levar ele até Até a casa do pai, né? O pai tinha pedido Ó, traz ele aqui pra ele passar as férias comigo Pelo menos uns dias, né? Ela acabou levando Só que ela teve uns problemas lá, galera E ela não conseguiu voltar E já tava de noite, né? Ela não conseguiu voltar Pra casa Então ela teve que passar a noite Na casa do ex-marido Agora vocês imaginem esse cara Já era ciumento, né? Aí Ela teve que passar a noite na casa do ex-marido Ele ficou louco Certo? Aí no outro dia que ela voltou embora Eles pegaram a maior briga aqui E esse cara vivia ameaçando ela, tá? Ele era Tinha uns ciúmes bem obsessivos, sabe? E eles pegaram uma briga aqui No outro dia que ela voltou E ele acabou tirando a vida dela Tá? A facadas lá dentro da casa Certo? E Daí, galera Depois de uns dias Que o marido dela O ex-marido Veio trazer o menino Que eles tinham chegado de viagem Aí ele encontrou Ela morta dentro da casa O menino era pequeno ainda O menino chegou a ver A mãe Naquele estado Dentro da casa Tá? E é uma história triste, galera Igual eu falei pra vocês, tá? Aí Depois disso Essa casa aqui ficou abandonada, tá? O menino foi morar com o pai dele O O O O pessoal Falou pra mim aqui, galera Que o dia que o cara fez isso Ele só pegou as coisas Umas coisas lá de dentro da casa Pegou alguns bens E sumiu Ninguém sabe dele Ele não tá preso Ninguém sabe Ele sumiu, galera, tá? Aí O pessoal Falam que Escutam gritos lá dentro Já teve gente Que já viu mulher ali Aparecendo na janela da casa, tá? Diz que viu Um negócio branco assim E some Como se fosse uma mulher Certo? Então, galera Eu tô com o K2 aqui O Spirit Box Eu vou entrar lá Se der alguma presença no K2 De espírito Eu ligo o Spirit Box Pra tentar descobrir Se é o espírito Dessa mulher Que tá nessa casa Beleza? Ó, você que tá chegando aí No canal agora E não é inscrito Eu convido a se inscrever Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos Galera, os vídeos São de segunda a sexta, tá? Sempre às duas horas da tarde Eu sempre posto as coisas Do canal lá no Instagram Se vocês quiserem seguir lá Pra ficar por dentro Sejam todos bem-vindos também Vai estar aqui, certo? E também, galera Eu vou deixar o WhatsApp Pra vocês, tá? Se vocês quiserem receber Os vídeos novos Chama eu lá no WhatsApp Que eu vou enviar os vídeos Novos pra vocês, beleza? Então é isso, galera Vamos lá E vamos ver Vamos descobrir Se é o espírito Dessa mulher mesmo Que tá presa ali na casa Tamo junto, hein? Bom, galera Ó, a casa é essa, tá? Eu já tô filmando Aqui a descida aqui, ó Porque, ó Minha moto tá lá em cima Vai dar pra ver a moto, ó Então não preciso Eu ter filmado tudo isso aqui Que é É uma descidinha até Meio longa, né? A casa é essa, galera, ó Olha isso aqui E a entrada é ali por trás Ali, ó Galera, o pessoal falou pra mim Que o que aconteceu aqui Foi triste, hein? Diz que acharam o corpo dela aqui O pai O ex-marido, né? E o filho Enconviu o corpo dela aqui Diz que tinha Ele esfaqueou tanto a mulher Que tinha até pedaço dela aí, ó Sabe? Ele acabou com a mulher aqui, ó A casa E tá escurecendo já, galera A hora que eu cheguei Tava sol Mas o sol já foi embora já, hein? Então eu tô com as lanternas aqui Porque pelo jeito Parece que dentro da casa É escuro, ó Beleza? Ó, dá licença, tá? Eu sou o Ricardo Alves Certo? Tô aqui só pra fazer um vídeo Tá? Tô com todo o respeito Fiquei sabendo da história Desse local aqui Tá bom? Só vim aqui com a intenção De ajudar Que energia, hein, galera? Hum Eu vou ligar até o K2, ó Vamos ver se dá algum pico aqui, ó Opa, olha o K2 Ó, pegando presente Olha isso aqui, ó Impressionante, ó Impressionante, galera K2 bateu no vermelho aqui fora, ó Parou, ó Tem presença, galera Dá pra sentir uma energia bem forte, ó Dessa casa Vamos entrar lá? Vamos entrar lá? E tá escuro mesmo, hein? Eu vou ter que ligar a lanterna aqui, ó Meu Deus do céu Isso aqui Galera, deixa eu ligar outra lanterna aqui pra clarear o meu rosto Aí Beleza Ainda bem que eu trouxe as lanternas, galera Porque a casa é escura, ó Lá fora ainda tá clara O K2 Parado, galera Deu um pico Opa, ó Tem presença aqui, galera O K2 tá pegando presença Ó, tem umas cruzinhas Ó, tá escrito morte ali Não sei o que Sacrifício Dá licença, tá? Galera, eu vou procurar o sofá Que eles falaram pra mim Que ela foi morta no sofá Aqui no mesmo Eu não entrei na casa, tá? Tô entrando agora junto com vocês Então eu vou dar uma olhada na casa A primeira aqui era um banheiro Nossa, a casa é grande, hein? Vários cômodos Tomar cuidado, hein, galera Olha só, olha aqui o jeito que tá Nossa, velho, olha Diz que é bem no sofá, galera Aqui, ele tirou a vida dela O K2 parou, ó Olha isso aqui, perigoso Ter bicho aqui, galera Cobra Nossa, velho, do céu Ué, cadê? Onde que é a... Que fica o sofá Que eles falaram? Nossa Nossa Olha ali, galera Foi ali, ó Bem que falaram aqui pra mim mesmo Ó, dá licença Ó, o K2 Aqui no cômodo de onde tem o sofá, galera Ó, impressionante Ó, travou no meio Tem presença Isso, se for a presença dessa mulher que estiver aqui Se aproxime de mim aqui, tá? Eu vim só com a intenção de ajudar Olha, impressionante Tchau 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 Opa Escutei um sussurro, galera Aqui, ó Uma voz Escutei uma voz Mas não foi nada ruim, sabe? Mas uma voz parece, ó Olha, tem marca de mão ali, ó Bom, vamos lá, galera Vamos dar uma olhada ali Eu guardei o K2 aqui no colete Nossa, olha isso aqui Hum Nossa, cheio de morcego, ó Olha lá o tanto de morcego Ó, galera Foi aqui mesmo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso aqui Nossa, o sofá tá todo Galera, deixa eu ver o K2 aqui Opa Ó, hum Olha isso aqui Perto do sofá, ó Olha Olha, quase foi no vermelho, ó Impressionante, ó Nossa, galera Que sensação ruim aqui, ó Uma angústia Uma angústia Vamos fazer o Spirit Box Ó, tem uma TV O que é aquilo ali? Ué Olha isso aqui O que é isso aqui? Ué O que é isso aqui, galera? Tem um negócio ali dentro da água Nesse pote, ó Vamos fazer um Spirit Box Vamos lá Não sei o que é aquilo dentro daquele pote ali, não, hein Meu Deus Sensação terrível aqui dentro, hein Oi Oi É É Olha de mulher, ó Parece que falou Sandra É É Sim Seu nome é Sandra? Só confirma aqui pra mim O seu nome é Sandra? Parece que falou É Sandra, ó É Sandra Eu sou o Ricardo, tá bom? Só tô aqui com a intenção de ajudar É Sandra, galera Falou Sandra É mesmo? É Sandra Sandra Sou sim Sou sim Você foi a mulher que foi assassinada aqui? Nesse sofá? Foi sim, ó Meu Deus Foi eu Nossa, né Meu Deus Olha, eu tô todo arrepiado, ó Tô Foi meu marido, ó Falou aqui, ó Foi meu marido, ó Parece que falou Esfaqueou Ô Sandra Parece que eu entendi aqui que você falou Esfaqueou É isso? Isso Nossa Tá pesado aqui dentro, hein Tá pesado O crime aqui foi Ó, tá escrito morte ali Bem grandão Ô Sandra Deixa eu te perguntar A hora que eu tava aqui, ó Eu escutei um sussurro Uma voz Bem mansa Foi você que falou aqui? Foi Na sala, ó Qual era a sala? Nossa O que você quis O que você quis me falar? Me ajuda, parece Me ajuda Ô Sandra Se aproxime aqui de mim, tá bom? Eu vou fazer umas perguntas Pra tentar te ajudar, tá bom? Ô Sandra Foi o seu marido Que tirou a sua vida aqui? Foi ele Meu marido, parece Falou Foi ele Nossa, nítida Ele mesmo Meu Deus Sandra, eu sinto muito Pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Eu sinto muito De todo o coração, tá? Olha o K2 Olha Ô Sandra Tinha ciúmes, ó Parece Você pode me falar Por que que ele fez isso? Foi ciúmes, ó Falou, ó Foi ciúmes Afacadas Isso mesmo Ele é louco Falou aqui, galera Foi ciúmes Parece afacadas Ele é louco, ó Meu Deus do céu Ô Sandra Eu fiquei sabendo Da história aqui, tá bom? Eu fiquei sabendo Que o seu filho Ele era muito apegado Com o seu ex-marido Você confirma isso pra mim? Era assim Era assim Era assim Confirmo Parece que ela Era assim, galera E ele tinha muitos ciúmes Do seu ex-marido É isso? Isso mesmo Meu Deus do céu Olha o tanto de morcego Me matou Me matou Me matou Ô Sandra Eu fiquei sabendo Que você levou o seu filho Porque seu filho ia passar Umas férias com o seu marido Aí você não conseguiu voltar Porque você teve problemas E teve que passar uma noite Na casa dele É isso? Aham Ó Meu marido Meu marido Daí No outro dia Que você voltou Vocês pegou uma briga, né? Ele acabou te esfaqueando Aqui no sofá Dando várias facadas, né? Foi bem aí, ó Meu Deus do céu Ô Sandra Deixa eu te perguntar Um negócio Ele te ameaçava? Ameaçou É, galera O pessoal falava Que ela vivia Sem ameaças O ciúme dele Era muito O ciúme dele Era muito louco É louco É louco Ô Sandra Deixa eu te falar um negócio E quem achou Você aqui Foi o seu ex-marido E o seu filho Sem vida Foi isso? Foi Isso mesmo Isso mesmo Meu Deus do céu Depois de quantos dias Que eles acharam Você aqui, Sandra Você se lembra? Depois de quantos dias De... Uma semana, parece Uma semana, parece Falou Meu marido Me achou Aqui, parece Ô Sandra E o seu filho Com o seu ex-marido Ele tinha quantos anos? Onze anos Seu filho tinha Onze anos Seu filho tinha onze anos Isso Onze anos Galera Onze anos Era novinha ainda Ela falou aqui de novo Meu marido É louco Meu Deus do céu Ô Sandra Deixa eu te falar Mas É Você responde essa pergunta Se você quiser Você não traia Esse seu marido atual Não, né? Eu sei Tô aqui Não traia, galera Não teve O pessoal falou pra mim Que não teve traição Nesse aqui Ô Sandra Faz quanto Faz quanto tempo Que ele tirou Sua vida aqui? Cinco anos Nossa Tanto de morcego Aqui, velho Olha ali Meu Deus do céu Ô Sandra Cinco anos Isso Cinco anos Faz tempinho Já, galera Só que essa casa aqui Tá abandonada Mais tempo Ô Sandra É cinco anos Ou quinze anos Que ele tirou Sua vida Aqui? Aqui Minha vida Quinze É quinze Quinze anos Isso aí É quinze anos Ô Sandra E quando ele tirou Sua vida aqui Quantos anos você tinha? Quarenta e um Isso Quarenta e um Tava nova Isso mesmo Meu Deus do céu Ô Sandra Marido é um demônio Ô Sandra O pessoal Relatou pra mim Que já viram Uma mulher Aqui na janela Escutam gritos Aqui É você que tá Fazendo essas Manifestações Aqui? Sim Eu Ó Certo Sandra Mas por que Que você tá Aqui ainda? Você tá Precisando de alguma Ajuda Ou tá presa? Precisa de ajuda Sandra? Sim Ó Nítido Sim Ajuda Nítido Galera Precisa Ajuda Então tá Sandra Sandra Mas eu vou te fazer Umas perguntas Aqui tá Eu preciso que você Me responda Você perdoa O seu marido Por ter tirado Sua vida aqui? Perdoa sim Ó Nítido Perdoa sim Que bom Sandra Isso Isso Perdoe Ele vai pagar Tá Ele vai pagar Pelo que ele te fez Perdoa ele então Galera Certo Ó Sandra Você sabe me falar Se ele tá preso Ou tá solto? Eu fiquei sabendo Que ele fugiu Não sabe parece Não sabe Olha o caduinho Sandra Tá bom Vamos lá então Eu vou te ajudar Tá Sandra Eu tô com água aqui E vela Eu posso fazer Uma oração Pra você Ir pro caminho Da luz Faz aí Você aceita Uma oração Sandra Pra ir pro caminho Da luz Aceita Aceita Nítido Tá bom Sandra Eu vou fazer Uma oração Aqui pra você Então tá Deixar um copo D'água E tudo que tiver Aqui te prendendo Se tiver alguma coisa Que parece que tem Eu peço que saia daqui Em nome de Jesus Cristo Tá E os anjos de luz Venham te resgatar Tá bom Vai pra luz Descansar Tá bom Sandra Ela aceitou Obrigado Falou obrigada Galera Eu vou desligar O spirit box Aqui Pera aí Uma comunicação Bem nítida Tá Só que tinha Alguma coisa Atrapalhando ela Aqui parece Eu vou ver certinho Pra passar pra vocês Mas ela aceitou Galera A oração Tá E Eu vou deixar Uma vela aqui Galera E um copo D'água Pra ela Beleza Bom galera Ó Galera Eu tô até suando frio Aqui Sério O crime aqui Foi Foi terrível Dá pra sentir Uma energia pesada Aqui galera Sério mesmo Um negócio pesado Pesadíssimo Tá Só que eu fiz a oração Parece que deu Uma aliviada a mais Sabe Eu entendi Que ela aceitou Tá Eu vou ver certinho Pra passar pra vocês O spirit box Ó Vou deixar a vela Bem aqui E a água ali Tá Eu enterrei a vela A vela ali Pra não ter problema De pegar fogo Eu ia deixar aqui Ó Mas não dá É madeira Vou deixar ali Tá galera Eu espero ter ajudado Essa mulher aí Beleza Tamo junto Tu não terás Medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola Ao meio dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Apenas com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar Inscreva-se 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 E aí Tchau